Edson Vieira de Barros, mais conhecido como Ed Wilson, nasceu no Rio de Janeiro em 29 de julho de 1945. Edinho, desde muito pequeno, acompanhava as reuniões musicais em sua casa. O seu pai costumava cantar, a sua mãe e os seus tios tocavam instrumentos musicais. O quintal da família Barros era muito animado e esses momentos acabaram despertando o interesse de Ed e seus irmãos pela música. Edson gostava muito de rock, ele sabia cantar igualzinho a Elvis, ninguém conseguia cantar Elvis como ele. Além da voz, Ed tentava ficar parecido com o cantor. Para ter o cabelo pretinho como o rei do rock, Ed chegou a usar graxa preta de sapato. Nos anos 60, Ed e seus irmãos formaram um grupo musical que se chamava Bacaninhas do Rock da Piedade. As apresentações do grupo foi aos poucos ganhando destaque. E com o nome Renato e seus Blue Caps, o sucesso foi gigantesco. Carlos Imperial, que tinha o dom de farejar talentos, sugeriu para Ed gravar um disco sozinho e iniciar sua carreira solo. Em sua carreira solo, Ed Wilson fez várias gravações, mas não conseguiu tanto sucesso como cantor. Já como compositor, o sucesso foi grande. Vários cantores como Tim Maia, Gal Costa, Xuxa, Trem da Alegria, Márcio Greik, José Augusto, Lilian, Fafá de Belém e Christian Ralf gravaram suas músicas. Música Música Um grande sucesso na sua voz foi a música Carro do Papai, composto pelo seu irmão Renato, na época da Jovem Guarda. A quem me dera ter agora Nos anos 90, Ed regravou sucessos ao lado de grandes nomes da Jovem Guarda. Nos anos 2000, ao lado de ex-integrantes das bandas The Fever, Renato e seus Blue Caps e Os Incríveis, Ed Wilson fez shows e gravou CDs e DVDs. Ed também gravou vários discos com músicas evangélicas. Um dos grandes cantores e compositores do nosso país jamais será esquecido. Segura na mão de Deus Nos últimos meses de vida, Ed Wilson lutava contra um câncer na tireoide. Infelizmente, o seu estado de saúde se agravou. E no dia 3 de outubro de 2010, ele faleceu aos 65 anos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto